Aqui já pegou o surubim aqui, os pescadores eu já vi pegando. Peixe surubim desse tamanho aqui. Aqui onde a gente está é a Lagoa do Juazeiro. Hoje ela está totalmente seca. Nesse lugar que a gente está pisado aqui é para dar uns 2 metros mais ou menos de profundidade de água. Então assim, já é o terceiro ou é quarto ano que ela está seca. Devido ao quê? A barragem que o japonês fez lá no alto, lá em cima. Então o que acontece? Ela não desce água, não desce peixe, não desce nada. É difícil mesmo para nós, porque não tem... A água está longe, a energia não tem, energia solar e não tem nada. O documento daqui não tem. Nós tiramos, acentemos aqui e estamos esperando o recurso. Vai, Guti Guti, bora! Samira! Bora, Samira! Hoje a cisterna minha dá o quê? Dá uns mil litros d'água. Mas para mim eu não consigo irrigar, não consigo produzir. Eu tenho que estar sustentando animal. Porque aí vem o fato da energia elétrica que a gente não tem. Que a gente corre atrás da semigra por não ter o documento, que é a Taos, não consegue energia. Então eu tenho que gastar o quê? Gasolina para estar puxando, pôr no gerador para poder puxar essa água lá da cisterna. Para poder estar dando para os animais. É luta, amor. Você está achando que trem é classe? Então era bom assim, se o governo mais lembrar de gente, né? Tchau, tchau! Amém.